Hoje eu tô muito feliz! Vamos ver o que tem dentro desse pacotinho? Oi, gente! Bem-vindos de volta! Meu nome é Nátaly Guerarte e esse aqui é o Natividade, nosso canal pra falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Eu já disse num outro vídeo aqui que felicidade de tradutora é quando a gente recebe exemplar. Acabei de receber esse pacotinho aqui da Record. Vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro? Olha! Uau! Vergonha! Esse livro é demais! Aliás, essa capa também tá uma coisa, né? Um tanquinho aqui básico e aqui tem um... Não sei se vai dar pra ver, mas tem aqui um verniz botando no título original do livro, que é Disgrace. Como eu já disse pra vocês, a Britney C. Cherry, que é a autora desse livro aqui, ela é a diva dos títulos, gente! Esse aqui foi o terceiro livro que eu traduzi dela e virou o meu favorito. Na verdade, o primeiro que eu traduzi dela foi O Silêncio das Águas e aí depois foi No Ritmo do Amor, que eu abri quando ele chegou aqui pra mim e eu fiz um vídeo falando sobre a escolha do título desse livro aqui, que foi Bárbara. E nesse livro aqui ela fez isso de novo. O título desse livro aqui é Disgrace, o original. E ficou vergonha em português, embora essa não tenha sido a minha sugestão. Como eu disse pra vocês, não é o tradutor que escolhe o título, né? É a editora e eles até me falaram que fizeram uma pesquisa junto com leitores, que eu achei isso bárbaro, porque quem é melhor do que os fãs pra escolher o título, né? O título que eu sugeri pra esse livro foi Sempre e Para Sempre, que é uma frase que é repetida ao longo do livro e é a maneira como ela se comunica, como ela demonstra o amor pela família dela, pelos pais e pela irmã. E aí esse livro aqui, ele traz a história da Grace. Então, gente, como todos os livros da Brindy C. Cherry, esse aqui é um livro que tem uma carga emocional enorme, né? Eu costumo dizer que traduzir os livros da Brindy é sempre um presente, mas assim, tem horas que eu realmente tenho que parar, respirar fundo, eu sempre choro muito, é sempre um processo assim, bem dolorido. E não foi diferente com esse. E assim, eu já dei uma palhinha pra vocês, que essa história aqui, ela se tornou a minha favorita, porque os outros dois livros dela que eu traduzi e os outros que eu li dela também, a narrativa, ela é sempre... o que move a história é sempre uma desgraça muito grande, uma tragédia muito grande, e que não são coisas que podem acontecer... quer dizer, são coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, mas não são coisas do dia a dia, são coisas que são fora do comum. E nesse livro aqui, já a tragédia que permeia a história e que tá sempre ali por trás, é uma coisa mais cotidiana, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento da vida, né? Esse livro, ele fala sobre traição, sobre o desejo de ter filhos, sobre a perda, né, desses filhos, né, tipo, em aborto espontâneo. Então, são coisas que tantas pessoas já passaram por isso, né, num número muito maior do que, por exemplo, nesse livro, a gente tem um caso de assassinato, nesse aqui, a gente tem também uma pessoa que testemunha um assassinato, enfim, são coisas mais fora da curva. E, assim, o título desse livro, pra mim, ele é muito perfeito, porque o nome da personagem principal é Grace, e o título original é Disgrace, né? Então, assim, é uma brincadeira com o nome da personagem. E, assim, já começa logo o livro, é contando, né, a história da separação, e ela se vê tendo que voltar pra cidade natal dela, que é uma cidade pequena, ela é a filha do pastor, então ela tem que ter uma postura, ela tem que, assim, tá sempre com um sorriso no rosto, mesmo as pessoas, às vezes, sendo cruéis com ela. E aí, ela passa por tanta coisa, tanta coisa na história, e, novamente, coisas que são cotidianas, que podem acontecer com todo mundo, mas que vai minando ela de tal forma que ela perde até a fé dela, mesmo ela sendo a filha do pastor, tendo crescido na igreja, e a fé dela, ela acreditava que era uma coisa, assim, inabalável. E aí, nesse processo todo de sofrimento, quando ela tá totalmente destruída, ela percebe que ela tem que se disgrace, né, tipo, ela tem que deixar de ser um pouco a grace, e descobrir o que ela realmente gosta, porque ela casou cedo, ela sempre foi seguindo o marido, fazendo o que o marido queria, e quando ela se separa, ela percebe que ela não sabe do que ela gosta, o que ela quer, e eu achei isso muito, muito interessante. E uma coisa maravilhosa nessa história toda, é como ela consegue se redescobrir, como uma pessoa separada, independente de qualquer outra, embora ela volte a encontrar o amor, mas é um processo, e a gente vê esse processo, nossa, virou o meu favorito, da Britney, e é muito engraçado, porque a cada, eu acho que ela se supera, porque, eu traduzi esse aqui primeiro, e eu amei, muito, 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 e aí, quando veio o No Ritmo do Amor, eu me apaixonei, e aí falei assim, não, o meu preferido agora é o No Ritmo do Amor, embora eu ame o Silêncio das Águas também, e aí, quando eu li esse, gente, eu amei, então assim, vamos ver se vai vir outro livro dela, para eu traduzir, e ver se vai virar o meu novo favorito, espero que eu continue traduzindo os textos dela, porque, ela escreve muito bem, e você traduzir um autor, de novo, é sempre como você, sei lá, botar uma roupa super confortável, é assim, você reconhece o estilo, sabe, é muito gostoso, então gente, eu sugiro muito a leitura desse livro, estou super feliz aqui com o meu exemplar, vamos ver aqui o meu nome, nem abrir, fiquei falando aqui empolgadíssima, com vocês, sobre história, vamos lá, ai gente, para mim é sempre uma emoção, sempre, nunca me cansa, está aqui, tradução Nathalie Gerart, aqui tem os outros títulos dela, ó, tem o ABC do amor, arte e alma, as cartas que escrevemos, Sr. Daniels, no ritmo do amor, vergonha, e ai da série elementos, tem o ar que ele respira, a chama dentro de nós, o silêncio das águas, e a força que nos atrai, eu li a série elementos, os outros eu não li, só os que eu traduzi, e mesmo assim, para mim, os favoritos são esses, mas eu sou suspeita, né gente, então, quem já leu, deixa aí nos comentários, qual é o seu livro favorito, da Britney C. Cherry, e para quem ainda não leu, pensa aí, se vocês acham, que esse título ficou legal, vergonha, né, e depois que lerem, vê o que vocês acham, do sempre para sempre, eu gostaria muito, que tivesse sido esse título, assim, mas enfim, como eu disse para vocês, eu sou péssima para título, então, eu super aceito, as indicações, e as sugestões da editora, então gente, eu vou ficando por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo, e tchau, tchau.